A todos os corpositores e músicos do Cacique de Rãs Sim, é o Cacique de Rãs Plantam em todos os rãs Cantam para os passarinhos das banhas Do céu da alta bandeira E até as tarmanineiras Sanga, poesia, guardiãs Do céu da alta bandeira E até as tarmanineiras Sanga, poesia, guardiãs Seus corpositores, aqueles que deixam a gente a querer noção Seus intimistas vão fundo, toda bem fundo, qualquer coração É uma festa brilhante, uma linda brilhante, mas pode deixar É dentro de tudo aqui no subúrdo Um doce fundo pra tentar ganhar É o Cacique de Rãs Sim, bora assistir É o Cacique de Rãs É o Cacique de Rãs Plantam em todos os rãs Cantam os passarinhos das banhas Cantam os passarinhos das banhas Cantam os passarinhos das banhailes Cantam os passarinhos das banhas Cantam os passarinhos das banhas Cantam os passarinhos das banhas Cantam os passarinhos águia, cortiãs No subúrdo, paesiãs Cantam os passarinhos das banhas E até as tarmanineiras São da poesia, do avião É um cacique pra uns, a cachaça pra outros, a religião Se esclarece um tempo, não passe a saudade, o coração e a coração Quando o homem vai para as ruas, a vida flutua no som é real É o povo sorrindo, cacique escutindo, com mãos alegria o seu carnaval É o cacique, sim, olha o cacique, é o cacique de rão E a barriga de rádio, plantando em suas mãos Galera são os passarinhos das manhãs A barriga de rádio, plantando em suas mãos E a barriga de rádio, plantando em suas mãos